Na moral, olha esse ventilador e um umidificador de gelo. Você coloca um pouco de gelo nele ali e ele transforma o ventilador num ar-condicionado umidificador. Será que esse negócio funciona assim mesmo? Se tá viralizando, é óbvio que eu comprei. Tá na mão e bora testar esse negócio. Então, pra executar esse teste corretamente, nós temos aqui um termômetro. Vamos ligar, ó. Ventilador. Vamos jogar aqui uma aguinha. Vou desligar tudo agora. Então, temperatura ambiente, 27, Ramon. Agora, vamos ver se a gente adicionar gelo. Se realmente ele vai dar uma diferença bruta nesse negócio, Ramon. Vou até fechar aqui, ó. Deixa o gelo gelar um pouquinho essa água e a gente vai pro teste final. Ó lá, passados dois minutinhos. Ligar o ventilador. Caraca, eu já tô sentindo, Ramon. Isso aqui deve estar uns 21 graus. Vamos lá, Ramon. Ó lá, 21. De ar de ar-condicionado, né? Pô, isso aqui pra botar na sua mesa no calorzão, meu amigo.